É um vento bem brasileiro, tem um som que parece um pandeiro Bate pra se bate a palma da mão, vamos fazer um país campeão Vem meu Brasil, vamos lutar contente, vamos fazer um país diferente Um vento que vem lá pro sul, se espalha no Brasil É um vento bem brasileiro, tem um som que parece um pandeiro Bate pra se bate a palma da mão, vamos fazer um país campeão Vem meu Brasil, vamos lutar contente, vamos fazer um país diferente